Ele tá indo lá, ele tá indo lá, ele tá indo lá, ele tá indo lá, ele olha o anjo indo lá Tá indo lá, 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 tá indo lá Olha o anjo, tá indo lá, tá indo lá, tá indo lá, mas do jeito que tá não vai ficar Do jeito que tá, mas do jeito que tá não vai ficar Jesus, Ele tá indo lá, 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 Olha o Jesus, Ele tá indo lá, Ele tá indo lá, Ele tá indo lá, Não tem galinha preta, E nem tem sangue de bote, Quem opera nessa vigília, É o Deus que tudo pode, Não tem jarudo aceso, Nem tem vela de sete dias, Quem guerreia nessa vigília, Guerreia de noite, Guerreia de dia, Guerreia de noite, Guerreia de dia, Guerreia de noite, Ele guerreia de noite, Guerreia de dia, Olha o Jesus guerreando aí, Ele guerreia de noite, Ele guerreia de noite, Guerreia de dia, Jesus tá guerreando mulher, Tá guerreando, Tá guerreando, Tá guerreando, Tá guerreando, Tá guerreando, Tá guerreando, Tá guerrinha Oh Jesus, ele tá guerrinha Olha o anjoíno lá Não vai ter morte Não vai ter setor d'ameto Hoje o meu Deus está te dando livramento Não vai ter morte Não vai ter sepultar Hoje o meu Deus está te dando livramento Não vai ter morte Não vai ter morte Não vai ter morte Não vai ter morte Deixa Deus te usar Deixa Deus te tomar nesse mistério Foi revelado uma comba no cemitério Deixa Deus te tomar nesse mistério Foi revelado uma comba no cemitério Deixa Deus te tomar nesse mistério Foi revelado, foi revelado, foi revelado Foi revelado, foi revelado, foi revelado Você não veio aqui pra passear Você não veio aqui pra namorar Você não veio aqui pra fofocar Você veio aqui, foi pra amassar Olha a massa, olha a massa, olha a massa do hoje 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 Coisa boa, baixe Olha pro teu irmão, diga, nessa madrugada Não, fala com força, fala nessa madrugada Deus vai mostrar pra você Quem é quem com você Fala, as cobras vão tudo cair por terra Jesus vai jogar muita cobra por terra hoje Levanta duas mãos no lado assim Coisa boa Olha pro teu irmão, diga, nessa madrugada agora Eu e você Vamos esmagar a cabeça da serpente Porque a semana toda Ela tentou me atribular Mas Jesus chegou primeiro E eu vim pra vigília Foi pra amassar Levante a tua mão, se fecha a mão Machim, fecha a mão Tá aí na tua mão tudo aquilo que o diabo fez contigo a semana toda E nessa madrugada E nessa madrugada eu e você viemos pisar na cabeça da serpente Fala pra tua irmã do lado, diga assim pra ela Conta sete dias Não, fala com força Fala, conta sete dias Que daqui a sete dias Tu vai ter uma grande resposta de vitória Levanta tua mão Eu vou contar T3 Tu vai jogar no chão e vai dar os sete pulos da vitória É E você vai contar sete dias E quando tu contar sete dias A vitória vai bater na tua porta Levanta tua mão Oh meu Deus, que coisa boa Eu vim lá do Rio pra profetizar Que nessa noite a gente vai machar Eu vim lá do Rio para lhe dizer Que na cabeça da serpente vai acontecer Levanta a mão no outro Sete pulos tu vai dar Enquanto tu tá aqui o meu Jesus vai lá Joga no chão Dá o sete pulo Pisa na cabeça Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na... Olha aí Pisa! 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 Vai! Pisa! Pisa! Pisa na cabeça da serpente pra matar A semana toda ela tentou te atribolou Pisa na cabeça! 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 Pisa na... Isso! Pisa! 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 Pisa pra matar Oh mulher de Deus aí Deixa Deus te usar aqui Olha a ordem de Deus na terra Olha pra você marchar Olha a marcha Olha a marcha do eixo Olha o anjo que convidado pra marchar Olha o anjo que convidado pra marchar E olha o anjo que convidado pra marchar E olha o anjo que convidado Deixa Deus te usar, mulher de Deus E olha o anjo que convidado E olha o anjo, e olha o anjo que convidado Convidando, 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 convidando Pare de chorar, mulher de Deus Ele tá na minha mão, tá na minha mão Tá na minha mão, faço dele Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí As mulheres de Deus Marchando na terra com o balão Olha o anjo de Deus Marcha na terra, marcha na terra Marcha na terra Mas isso, mulher! Marcha, marcha, marcha Marcha na terra Marcha na terra Marcha na terra Marcha na terra, meu Deus do céu Isso aqui é Bahia Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta Ele vai trabalhar no teu lar Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta Ele vai trabalhar no teu lar Ele vai tocar no teu esposo Libertador dos teus filhos Dá vitória pra você Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Ou abre a porta Deixa ele entrar Deixa ele entrar Deixa ele entrar Deixa, deixa, deixa ele entrar Deixa ele entrar Deixa ele entrar Deixa ele entrar Oh meu Deus Deixa ele entrar Deixa Jesus aqui Deixa ele entrar Deixa ele entrar Deixa ele te batizar Deixa ele te renovar A beleza não é tua, ela é de Jeová A beleza não é tua, ela é de Jeová Mas a peleja não é tua, ela é de Jeová Mas a peleja, ela é de Jeová Ela é tua, meu Deus Mas a peleja não é tua, ela é de Jeová Mas a peleja não é tua, ela é de Jeová Mas a peleja, mas a peleja, olha a peleja Olha aí, ó Mas eu vou te guardar pra você não cair Vou te guardar pra não se machucar Vou te guardar porque cuido de ti Já te falei que eu sou Jeová Eu vou guardar a tua família Vou guardar a tua filha Vou guardar o teu marido Vou guardar ele, o teu filho Mas eu vou te guardar, vou te guardar, vou te guardar Jesus tá te guardando, moleque Mas eu vou te guardar, vou te guardar Vou te guardar pra você não cair Vou te guardar pra não se machucar Vou te guardar porque cuido de ti Vou te guardar, vou te guardar, vou te guardar Vou te guardar, oh meu Deus Eu vou Eu vou te guardar, madeiro no teu lar Na curva de espaço eu vou te manchar Não tem rezadeira para impedir Quando Deus vai na frente o mal tem que sair Ouça o barulho de glória, espada de poder O varão vai cortar laço, dá lugar pra receber Dá lugar Dá lugar pra receber anjo Dá lugar pra receber unção Dá lugar pra receber quitória Dá lugar pro varão Dá lugar pra receber Pode terminar nessa madrinhada Com a tua mão direita, pega a chave da vitória Tem vitória aí hoje Com a tua mão esquerda, pega a chave do teu carro Jesus vai te dar coisa boa Balança tua vitória pro diabo ver Balança tua vitória, balança tua vitória Isso, balança aí Cada glória que tu dá é um demônio que cai Cada glória que tu dá é um demônio que cai Cadê o glória? Cada glória que tu dá é um demônio que cai Oh, Jesus! Cada glória que tu dá é um demônio que cai